Agora são 10h21, muito bom dia, está na hora do visto de fora, rima e não é mentira, até porque já cá temos o Olívia Boramici e a Begonha Inhigas para o habitual comentário aos principais temas da semana, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia, o Olívia e a Begonha trazem-nos aqui todas as semanas o olhar muito especial de dois correspondentes estrangeiros sobre a atualidade portuguesa e europeia e claro, também temos a presença habitual e imprescindível do nosso jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Pensei que tinhas esquecido, bom dia, bom dia, bom dia, Miguel Coelho, em francês, em francês, Michel Lapin, Michel Lapin, Michel Conerro, 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 e eu, e eu, pode ser o Pepe Conerro, Pepe Conerro, também sou conhecido entre os amigos por Zé e sei que Zé em Espanha é Pepe, 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 é verdade, mas tu és coelho também, tu? Sim, exatamente. E dois coelhos, num programa só. Ora, muito bem, e o Miguel vai lançar então os temas deste visto de fora, vamos começar pela Europa, como sempre, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Bom, vamos aos temas europeus então, na semana em que Bruxelas lançou o debate sobre o salário mínimo europeu, que foi uma promessa da nova Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa altura em que, como sabemos, é enorme a diferença entre os salários mínimos que são pagos nos diferentes países europeus, só para termos uma ideia, na Bulgária, por exemplo, o salário mínimo é de 286 euros e, no outro extremo, no Luxemburgo, é de 2071. O que eu vos pergunto, Olivier e Begonha, acreditam que vai ser possível um acordo na União Europeia que permita um maior equilíbrio salarial, Olivier? É impossível haver um dia, impossível haver um dia o ordenado mínimo no Luxemburgo, em Portugal, por exemplo, ou na Bulgária. Isto está fora de questão, portanto, até os maiores utopistas podem... Não é nesse sentido que é a proposta da Comissão. É uma porcentagem entre o que é o salário mínimo e o salário médio pago em determinado país. Mas já acontece, por exemplo, em Portugal, portanto, a ideia, eu acho, é 50% a 60% no ordenado médio, sendo que o ordenado médio em Portugal, se não me engano, anda a casa dos mil euros, sem subsídio, ora, 50% a 60% do ordenado médio português já estamos no ordenado mínimo nacional. Portanto, é uma proposta da Comissão que, em Portugal, não teria efeitos práticos. Não teria efeitos. No entanto, o que eu acho super interessante nisto, e é isto que me faz confusão, que é uma harmonização do ordenado mínimo é impensável. Então, cada país tem a sua realidade. Ora, os países nórdicos, o que é que dizem, alguns deles? Eles não têm o ordenado mínimo, não têm. A Suécia não tem o ordenado mínimo, tem. Ela está na Suécia e funciona com acordos coletivos. Sim. Bom, mas o que eles dizem? Eles pagam mais. E eles fazem confusão, eles, como é que a Europa quer impor um sistema que não resulta? Portanto, eles dizem, eles próprios, que o facto de ter, eles chegaram a um acordo com o sindicato e tudo isso, e 90%, se bem li, na Suécia, por exemplo, respeitam os acordos coletivos. Então, temos Espanha, França, Portugal, que tem um rendo mínimo, que eu saiba, não são modelos, a nível do dinheiro, versus os países nórdicos, que fizeram uma outra experiência, e a Europa está neste momento quase a tentar impor, de certa forma, um modelo espanhol, francês e português. Isto a mim faz uma confusão tremenda, para mim deveria ser exatamente o contrário. Begoña. Para mim é incrível tentar chegar a um acordo nisto, quando é, para não repetir o que dizia, o que estava a dizer o Olivier, é impensável que exista este equilíbrio entre os diferentes países, porque realmente, realmente, há tanta diferença, renda per cápita, nível de vida, entre, por exemplo, a Bulgaria e a Finlandia, que é impensável. Mas, tudo isto serve também para chamar as consciências também dos governantes, dos políticos, porque, além do que estabas a dizer há um momentinho, Olivier, está também a verdade, aqui em Portugal, podemos dizer cumpres, neste momento, o ordenado mínimo está perto, está nos 600 euros, e o ordenado medio, como dixias, pode estar nos 1000 euros. Mas, para mim, o problema fundamental é a quantidade de pessoas que em Portugal receben ordenado mínimo. Sobre isso, não se está a falar em Bruselas, e isso poderiam falar os políticos portugueses que representam os portugueses em Bruselas. Por quê? Porque, em Portugal, perto do, se não estou enganada, e corrisam se estou enganada, 20, 20 e tal por cento das pessoas que trabalham receben esse ordenado mínimo. E, para mim, esse é o problema, porque o ordenado mínimo está por esse limite sobre o que, ou por baixo do qual, não pode ser pago uma pessoa. Mas o que não pode ser é que 20 e tal por cento das pessoas que trabalham num país e que tenham um contrato neste país receben essa quantidade, não é? O ordenado mínimo, porque, por exemplo, no caso de España, é o ordenado mínimo que é mais alto, está em 700 e tal, por certo, que não se vai subir, como se tinha anunciado. E, neste caso, são muitas em proporção a um porcentagem de pessoas menor. Ou seja, será um 10% ou um 9%, as pessoas que recebem esse ordenado mínimo. Não, mas, Begão, tu tem toda a razão com o que diz isso, porque eu acho que é um problema fundamental e que é uma nova tendência na Europa. Eu acho que já falamos disto aqui, que é qual é a nova tendência. Mas, eu ressurava na Iena, ela chegou a falar disto, para esta proposta, que é encontrar uma solução para quê? Para que as pessoas que trabalham, não é, não fiquem no limiar da pobreza. Porque isto, antigamente, não é? Quem ficava no limiar da pobreza, estou a resumir, eram as pessoas que não trabalhavam. Ora, na Europa, hoje em dia, há um novo fenómeno, que é a pobreza, mesmo que toque as pessoas que trabalham. E isto é algo que tem que ser claramente combatido, com que medidas, e aí vamos ver uma coisa certa, é que o facto dela ter lançado este debate, mostra que há alguma preocupação de uma Europa mais social. Sim, e este é um processo, convém sublinhar, que promete ser longo, porque, para já, só em setembro, é que vai ser apresentada uma proposta em concreto por parte da Comissão. E o debate irá desencadear-se a partir daí. Bom, em Espanha é outro tema. Tomou posse esta semana o novo governo? Como é que está um begonha a ser estes primeiros dias de convivência entre PSOE e Unidas Podemos? Eu se adianto, Olivier, que vamos ter, no ano passado, e também a Miguel, que no ano passado tivemos a novela Brexit, durante todo o ano, e se adianto cá, que este ano vamos ter a novela Espanha, porque isto vai por capítulos, primeiro capítulo, resumindo, primeiro capítulo, polémica, não só pela tomada de posse, até foi boa, eu estive a ver e foi pronto, muito bem. O curioso é que o Pablo Iglesias e todos os de Podemos, que em princípio são republicanos, juraram o cargo e juraram lealdade. Juraram, não juraram. Juraram. Que eles riram bastante, aliás. Não, estavam muito sérios. E disseram lealdade à Constituição e lealdade ao rei, que isso foi o mais significativo. Mas, ao que vamos, primeiro capítulo, polémica por quê? Porque sae a anterior ministra de Justiça, que foi relevada por outro ministro, e no dia a seguir mesmo Dolores Delgado, que acontece nomeada por Pedro Sánchez como procuradora xeral de España, fiscal general, que dizemos nós. Isto que significa? Ten en pé de guerra a todos os suices españóis. Por quê? Porque está-se a disser que se entrometer no que é o poder judicial. Interferência política no poder judicial. Interferência e non se está a cumprir, e eu acho que é assim, a separação de poderes que deve existir entre o legislativo, executivo e judicial. Portanto, Dolores Delgado, e xa foi nomeada procuradora xeral da Justiça Española, então é o primeiro capítulo. E, além de tudo isso, o Pablo Iglesias, o líder de Podemos, que sae um dos quatro vice-presidentes, como dizíamos no outro dia, fez umas declarações também muito polémicas a falar da independência da Justiça. Portanto, em Espanha, além de tudo de Cataluña, que já temos falado muitas vezes, temos o primeiro capítulo de Justiça, que vai acontecer com a Justiça, e como o governo tenta interferir também na Justiça. Vamos ter de continuar sintonizados nesta novela, Olivia. Sim, o que eu acho interessante no caso espanhol, e agora o acordo que teve o Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, é que sabemos que algumas regiões em Espanha tiveram mais poderes nos últimos anos, numeramente, no que diz respeito à educação. Só que o acordo que ele assinou, na minha opinião, vai dar ainda mais poderes, pelo menos, não sei se vai dar, mas o terreno está preparado para algumas regiões possam ganhar ainda mais autonomia. E isso vai ser um caso complexo para a Gerina, porque a partir do momento que você começa a ter mais autonomia na educação, na fiscalidade, na saúde, não sei, em quase tudo... Que é impossível ter mais autonomia. E depois, qual é o limite entre depois e a independência? Ou seja, isso vai ser um caso muito difícil para a Gerina. Como, Olivier, o que estás a dizer? Porque precisamente esta semana, e depois falaremos, esteve cá o presidente da Junta de Andalucía, da Junta de Andalucía, do governo regional, do que falamos já, porque foi aquele que estabeleceu o acordo com a Vox, lembrese, e com Ciudadanos para gobernar, Juanma Moreno. E uma das coisas que nos dizia, depois da sua visita oficial em Lisboa, ao grupo de jornalistas que acompanhamos a visita, é precisamente que ele vai acompanhar como presidente da Andalucía, estamos a falar de nove milhões de pessoas em Espanha, vai acompanhar muito de perto estes acordos, e a letra pequena destes acordos, porque ele vai protestar em Madrid, o que for preciso, porque se começa a ver que ainda há mais regalias para Cataluña ou para o País Vasco... Sim, mas muita gente considera inevitável esse caminho de um Estado federal, não é? Sim, mas o que estava a dizer Olivier, isto é, depois do que está a dizer, porque presidentes como o Galego, como Núñez Feijó, como Juanma Moreno em Andalucía, como outros presidentes socialistas, vão querer mais coisas. Bom, só um pequeno apontamento sobre a Espanha, uma notícia que eu li esta semana, que eu achei super interessante, que passou um pouco desprecebida aqui em Portugal, pela primeira vez, o PIB da região de Madrid ultrapassou o PIB da região da Cataluña. Isso é a primeira vez, desde que eu me lembro que acontece, eu lembro desde pequenina sempre, a principal economia em Espanha era sempre a economia da Cataluña, depois estava Madrid, depois Navarra, Rioja, País Vasco. Mas, neste caso, isto é histórico, e isto significa, claramente, que toda esta polémica com o tema independentista está a ter-se a consequências radicais e enormes na economia. É um sinal dos tempos. Muito bem. Agora fui apanhado desprevenido. É a direta, é a direta, Paulino. É assim, no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa, é uma colaboração renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Podia me ter engasgado noutra altura, é bem verdade. Qualquer altura é boa. Olha, vamos à atualidade nacional, porque por cá, um dos assuntos da semana foi a condenação do Estado português pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, na sequência do caso do MECO, em que morreram seis estudantes universitários, isto já há mais de seis anos, e o Tribunal Europeu fez várias críticas à forma como a investigação decorreu. Na altura, o caso, como nos recordamos, acabou por ser arquivado. Agora o Estado foi condenado a pagar uma indenização às famílias das vítimas. Como é que sai, Olivier, a imagem da justiça portuguesa? Eu não gosto muito de me pronunciar sobre as decisões desta justiça. Neste caso... Mas lembras-te deste caso? Sim, lembro-me perfeitamente deste caso. O que eu acho, neste caso, que faz um pouco de confusão, é que eu vou-me meter um minuto no papel, na pele, aliás, dos pais que perderam os filhos. O afronsejo, achou-me, no total. É assim, tu, a partir do momento em que a justiça, ok, pode ser, vai receber uma indenização, mas isto não resolve tudo. Não resolve nada, no fundo, é meramente simbólico. Mas sim, mas neste caso, há ainda muitas interrogações, meramente, sobre o papel de outras pessoas que estavam, alegremente, ou estavam no dia do drama. E, portanto, eu acho que, para mim, a questão fundamental, os pontos de interrogações para os pais, não ficam nada resolvidos com esta questão apenas e só da indenização. Para mim, há várias coisas. Eu sei que acompanhei este caso e tive de informar muitíssimo para a Cadena Copa, a Minha Rádio e para o meu jornal, a Bote Galicia, na altura. E tive de informar porque teve imenso impacto em Espanha, não é? Mas, para mim, o principal disto é que a união faz a força. Então, neste caso, além de ver e de demonstrar o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, de demonstrar que realmente o Estado português fallou, e fallou, goste a quem gostar ou non goste a ninguém. Isto está clarísimo. O Estado, neste caso a investigação, fallou, porque não se pode permitir que um mês depois dos acontecimentos chegasse autorização para poder investigar na casa onde ficaram, por exemplo, os jovens, não é? A dormir na noite anterior. Mas o positivo é que a união faz a força. E estas famílias, aqui não procuran benefício econômico, que procuran e foram inteligentes, se uniram nesta causa, e são muito diferentes todos, e dizeram, vamos chegar ao teu fim. E eu estou convencida que ainda que isto demore 30 anos, o que for, eles vão chegar ao teu fim, porque se ativeram um primeiro resultado positivo, e elas não vão parar, porque com estes 10.000 euros que eles deram agora, eles deram, não, eles vai ter de dar o Estado português, se adisseram que para continuar, para poder reabrir o caso, porque não pode ser que casos deste tipo, se arquivem, e que a pessoa que supostamente, vamos falar bem, supostamente, teve muito a ver em tudo isto que aconteceu, que era a pessoa que estava a organizar a praxe, continue assim, na rua, como se nada, não é? Isso não pode ser, não pode ser. E tal como dizia o Olivier, no fundo, não é a indenização, é a denúncia que têm vindo a fazer ao longo dos anos, das alegadas falhas de investigação, que é essa denúncia que é agora, no fundo, corroborada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Exatamente, e eu acho que, por isso, este tribunal, isto, esta sentença, pode, este acordo, pode ajudar para reabrir o caso, que eu acho que de justiça, este caso deveria se mesmo abrir. Vamos avançar, amanhã vamos ter a segunda volta das eleições no PSD, entre Rui Rio e Luís Montenegro, quem é que vos parece mais bem colocado, esta última semana mudou alguma coisa ou não, na vossa opinião, Olivier? Não, eu acho que não mudou nada, Rui Rio, eu acho, vai ganhar estas eleições, agora, o que é super interessante no caso de Rui Rio, vai ser a sua colocação política no segundo mandato de António Costa, eu sempre considero o Rui Rio um homem de direita, para mim, lá está, eu penso, ao contrário do que muitas pessoas acham, eu considero que é um homem de direita, só que, eu não sou membro do PSD, não sou membro de qualquer partido político, só que o eleitorado de direita, considera que ele é de esquerda. Por que é que tu consideras que é de direita? Para mim, porque, lá está, como costumo dizer, eu venho de um país onde até as pessoas de direita são de esquerda, portanto, eu venho de um país onde a direita francesa aqui seria de esquerda. Visto de fora, claro. Sim, visto de fora, a direita francesa é de esquerda aqui, portanto, já contei um milhão de vezes a história do Sarkozy, que já contei essa história, que um dia está na embaixada, não sei o que, ele sai, fala conosco, ele diz assim, fogo, ainda bem, era o Socrates na altura, ele dizia, fogo, ainda bem que o Socrates não é, não está em França, e dizia o Sarkozy a nós, é off, porque eu não sei como é que seria de direita, portanto, vocês estão a ouvir, então, para mim, o Rui Rio é claramente direito, só que o eleitorado do PSD não considera o Rui Rio de direita, aliás, ele teve algumas declarações, não sabe se é de esquerda, sem direita. Mas então, Luís Montenegro, para ti, seria de extrema direita, não? Não, 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 mas... Estás à porra, ao livre, é de um problema, é? Eu não disse isto, não disse nada disto, mas o Rui Rio vai ter que se colocar, na minha opinião, mais à direita para o seu eleitorado, porque, evidente, há sempre aquela questão de toda a gente diz, ah, as eleições ganham-se no centro, mas, nesse caso, o António Costa, uma vez que o governo, com o apoio, entre aspas, da extrema esquerda, eu acho que só uma pessoa que vai ter o apoio da parte mais à direita do PSD poderá ganhar as eleições, e para mim vai ser importante esta colocação do Rui Rio, que para mim vai ter que se colocar mais à direita para ganhá-la, com o António Costa. A falar de colocação, é pena que os nossos ouvintes não estessem a ver a Olivier, que o podem ver na televisão, não é? Mas aqui é um espetáculo, eu gosto muitíssimo de fazer este programa de rádio, porque nota-se que estamos todos bem, mas ele é super expressivo e meses sem a cadeira, e então eu tenho o dever de mecer também para ficar, não é? Mas pronto, ao que vamos, para mim, sim, parece evidente, mas parece evidente, não está claro que o Rui Rio pode ganhar amanhã. Eu estive de acompanhar, eu acho que foi, não sei se fui a única jornalista española que realmente publicou algo sobre esta primeira votação nas primárias. Ontem, precisamente, estive com o Carlos Carreira, sou presidente da Câmara Municipal de Cascais, crítico, e todas as pessoas sabem, não é? De Rio e que apoia neste momento a Montenegro e que foi o impulsor da terceira vía, não é? Do Miguel Pinto Luz, mas ATL diz claramente, e podemos dizer, foi en ONG, que quase está convencido ou que pensa, acha, que vai ganhar Rio. Mas o que eu digo sempre, em Portugal nunca se sabe, e a grandeza deste país é que este país é imprevisível. E quando, e quando ousa todas as pessoas, isto vai acontecer, depois acontece o contrário. Então, o que parece claro é que se ganhar Rio, e Rio o sabe, vai ser por pouca diferença, porque precisamente no outro dia ele ficou muito perto dessa maioria absoluta, dos 50%, não é? Por seis décimas. Mas, mas, como me explicavam a mim ontem, não todos os votos, não todos os votos do Miguel Pinto Luz vão ir diretamente, transversalmente, ao Montenegro. Amanhã, amanhã fazemos as contas. Portanto, pode haver surpresa. Deixem-me ouvi-los ainda sobre outro tema. Soubemos esta semana que nunca tivemos tantos estrangeiros em Portugal, pela primeira vez mais de meio milhão. Isto deve-se a quê, na vossa opinião, Olivier? Para mim deve-se a um fator que é a invasão dos galegos em Portugal. Dos galegos. Cada vez são os meninos. E alguns franceses. Os franceses. Os galegos. Os galegos. O que é que... O que é que achei... Vai falar o francês. O que é que... As invasões napelonónicas. O que é que eu achei interessante é este número, esta barra simbólica, dos 500 mil. Porque mostra que Portugal está a cada vez mais pessoas que vêm viver em Portugal. É um número, por acaso, anotei, no caso dos franceses, não é? Não deixa de ser interessante porque eram apenas 5 mil em 2008. E neste momento são 20 mil. Por acaso, apontei também, são 14 mil espanhóis. Portanto, 20 mil franceses e 5 mil apenas em 2008. Portanto, isto parece-me interessante. Resta saber se isto vai continuar ou não. Mas deve ser pela invasão francesa que cada vez somos menos espanhóis em Portugal. Porque quando eu cheguei a Portugal, éramos 20 e tal mil domiciliados na embaixada. É dizer, dos que se contabilizam oficialmente, porque sempre há mais, como acontece com franceses e outras nacionalidades. Mas neste momento, como estava a dizer o Olivier, nós chegamos aos 15 mil. Mas, além disso, os franceses estão a aumentar. E também, para mim, há um número muito interessante do que não falamos, que são os brasileiros. Sim, que é a maior comunidade. Claro, ontem era a capa no público, não é? Que os brasileiros estão a aumentar muitíssimo. E brasileiros, com um perfil muito alto, que estão a investir, mesmo muito forte, em Portugal. É dizer, os espanhóis já não nos podem dizer que estamos a invadir. Somos um povo amigo. Somos muito amigos de Portugal. E já ninguém pode dizer que somos invasores. Há outros povos que estão a investir muito mais em Portugal. Mas o que é interessante, no caso dos 500 mil estrangeiros, é que, particularmente, é que é um número tão relevante. Até vai se tornar, eu acho, ao contrário dos anos anteriores, um tempo de debate nas próximas eleições. Porque, a partir do momento em que tens uma imigração bastante forte, em Portugal, apesar de tudo, eu acho que não é tão enorme como os 500 mil, mas já é um número relevante. Em 10 milhões, já é. Já é um número relevante. E, a partir do momento em que tens um número bastante elevado de imigrantes, começa a haver, pode haver temas que poderão ser abordados durante a campanha eleitoral. Sim, mas isso será mais bem para os locais, para os municipais. Mas, no caso de muitos estrangeiros do centro e do norte da Europa, Portugal é visto como um paraíso em especial para os reformados, que têm cá um regime fiscal muito favorável. Isto, Olivia, será para durar? O facto foi uma notícia bombástica nos países francófonos, porque, lá está, uma das razões pelas quais os franceses vêm cá, não é como eu, quando eu vi cá, vim por amor. Apesar de ter acabado mal, mas é outra questão. Sempre há um momento no programa que é o momento confessado de Olivier. Mas, estava a dizer que os reformados vêm cá por razões fiscais, não é? E, de facto, existe esta ideia do governo português, ainda não está aprovado, mas em fevereiro poderá ser aprovado, que é, de facto, o reformado francês não paga IRS aqui. Olha, Olivier, mas eu já expliquei aqui, antes de finalizar o ano, que, quando falamos do orçamento de Estado, quando tivemos um encontro com vários abogados portugueses, a explicar que uma das consequências deste orçamento que estás a explicar tu, que agora falas de notícia bombástica, ia ser, precisamente, que queriam acabar com essas condições, esses privilégios para os reformados internacionais. Sim, não exatamente isso. Portanto, esta ideia de acabar, esta ideia nasce do PSD, se não me engano. Eu acho que é o PSD que eu tomo esta medida, que é uma ótima medida, na minha opinião, para relançar a economia na altura em que ninguém queria comprar apartamentos, casas, etc. Só que as leis também existem para serem adaptadas em relação ao contexto. Ora, qual é o contexto? Não é normal. Como francês, ou espanhol, pouco importa. Como francês ganha uma reforma de 7 mil euros por mês em Portugal, paga zero de IRS no país deles, a França, e não paga, paga zero aqui em Portugal. Enquanto um reforma português tem que pagar o seu IRS. Isto é algo que, para mim, já hoje em dia é absurdo. De facto, tem que acabar. Para quem nos ouve, também será certamente. A begonha querida fazer uma nota telegráfica sobre, então, a visita a Portugal do Presidente da Junta da Andaluzia, não é? Hoje está a falar mais o Olivier, mas eu vou ser telegráfica. Juanma Moreno, como dizia antes, o Presidente da Junta da Andaluzia, esteve cá ontem e anteontem, em Lisboa e depois em Faro, porque ele assumiu a presidência de rotatória de uma euroregião que não se conhece muito, que é Andaluzia, Algarve e Alentejo, importantíssima também para os fondos europeus. E eu gostei muito, não só do Juanma Moreno, sino do que ele quer fazer. E ele descobriu que Portugal é muito importante para Andaluzia. O que já sabemos os galegos, já sabem os extremeños, mas faltava que Andaluzia se percebesse que juntos Portugal, neste caso o Sul, Algarve e Alentejo, com Andaluzia, podem ir mais além em temas muito importantes do Atlântico, de cooperação tras fronteriça e de fondos europeus. Sevilla tem um color especial. Exatamente. É Sevilla maravilhosa e Andaluzia. Gosto muito, muito de Andaluzia. Bem, agora está na altura, meus amigos, do índice de Tugalidade. Vamos, vamos aí, com o spot, com o spot. Ah é? Está bem. Índice O galo só canta a pedido. Exatamente. Eu hoje queria partilhar convosco uma coisa que eu acho que nunca partilhei, que é o facto de eu acordo todos os dias a pensar no mata-bicho. No mata-bicho? Sim. Ai, cada dia é mais difícil isto. Portanto, tu acordas a pensar... No mata-bicho. Olha, eu a esta hora já... Não sei. Diretamente não sei. Mata-bicho. Matar um bicho. Matar um bicho. Não, não está a pensar em matar um animal. Portanto, amanhã não é. Portanto, não. Também não é o bichinho da rádio. Também não é o bichinho da rádio, exatamente. Matar o bicho. É por acaso, e eu e o Miguel estávamos a falar amanhã sobre isto, que é um termo que se usava especialmente, nas colónias portuguesas em África. O mata-bicho. Mas que é em Portugal também. Também, sim, claro. Claro que sim, mas em África usava-se muito o mata-bicho. Então, já tomaste o mata-bicho? Um chá, não sei. Que é um chá ou algo para... Pequeno almoço. Pequeno almoço. Ah. O mata-bicho, o pequeno almoço. Meu Deus, por favor. Eu não sabia disto. O mata-bicho é tomar o pequeno almoço. Mas isto não se utiliza. Também é associado a tomar bebidas alcoólicas. Mas é que nós, com os anos que há que moramos, que eu nunca tinha ouvido isto. Sim, para quem tem esse hábito de consumo de bebidas alcoólicas, beber um copo, digamos assim. Ah, o mata-bicho. As pessoas que bebem um conhaque de manhã, o quê? É, mas... Logo de manhã também é assim. Mas mata-bicho, de facto, eu nunca tinha ouvido falar. Eu também, eu nunca. Mas se calhar também, porque vamos ser honestos, os 500 mil estrangeiros que vivem aqui em Portugal, de quais fazemos parte, não é? Muitas vezes dizemos sim, sem perceber rigorosamente nada. Portanto, se calhar já ouvi falar disso, mata-bicho. Sim, sim, sim. Nós somos jornalistas e algo poderíamos... Mas não, eu não tinha ouvido. Muito bem. E a ideia também é essa. É também ensinar-vos qualquer coisa nossa, não é? Outro gal cantará. Índice. Este visto não convém matar. Este não convém matar. Eu tenho lá um gal perto da minha casa, não sei muito bem onde, mas eu ouço. Mas é um gal, está variado. Canta às seis da tarde, é impressionante. Anda confuso ao contrário. Ora bem, para terminar o visto fora de hoje, falta o habitual positivo e negativo da semana. O negativo para ti, Begonha? Para mim, o negativo, sem dúvida, é o que falamos antes. É precisamente que um caso como este das mortes de Domeco continue arquivado. Que está-se a ver que o Estado português, e neste caso a justiça e a investigação, falhou e tem falhado. E então eu pedia que, por favor, as pessoas de bem, e neste caso a quem corresponda, por favor, tentem reabrir este caso. Porque é muito importante que num caso como este se faça justiça. Os que somos pais e mais, e velamos pela segurança dos nossos filhos, é muito importante dar esperança a estes pais. O teu negativo, Olivia? O negativo, de forma geral, tem a ver com um estudo que eu vi em França, mas que se aplica também em Portugal, que é o uso inacreditável, excessivo em Portugal dos ecrãs por parte da juventude, e nomeadamente de manhã. Porque o estudo que foi feito em França mostrou problemas de linguagem grave. Birras inacreditáveis, problemas alegados, digo bem, alegados de hiperactividade, ligados a quê? Ligados ao uso das crianças. Logo de manhã, logo ao pequeno almoço. E eu acho muito estranho que não se abra também este debate em Portugal, porque é algo de gravíssimo nas refeições também, as crianças que usam cada vez mais. Porque hoje em dia está provado, cientificamente, que há problemas graves depois, para a saúde mental da criança. Estou contigo. Eu também. E eu também. E o positivo, Begonha? Pois para mim, o positivo é mais uma vez comprovar a quantidade de pessoas que nos ouvem. E eu digo obrigado em nome de todos. Obrigado, 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 obrigado. Sem vocês não seríamos ninguém e não estaríamos cá. E eu digo porque um dos nossos ouvintes, escreveu para Miguel, mas porque não tinha a nossa direção de e-mail, para nos convidar desde o norte, desde Porto, para visitar para visitar a sua região e para conhecer mais de perto e, se calhar, fazer uma reportagem a Olivier e a mim, porque acha que nós podemos dar uma visão, um olhar diferente da sua região. Muito, muito obrigada por nos acompanhar e cá estamos para informar e dar o nosso olhar. Muito obrigado. E a que taxa foste? O teu positivo? O positivo da semana tem a ver com uma história que me aconteceu numa festa. Um amigo meu apresenta-me e tem a ver com Portugal e inacreditável. E então, o meu apresenta-me a mulher dele e ela volta para casa esta amiga e diz ao marido, portanto, é o meu amigo, desculpa, mas por que o Olivier, o francês, está sempre a me chamar Maria? É que não me chamo Maria. E ele chamou-te Maria a noite toda. Sim, Maria, 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 Maria. E o meu amigo diz mas porquê? E depois ele pensa ei, já sei porquê porque eu não conheci esta expressão portuguesa que é a minha Maria. Então, o meu amigo disse vou-te apresentar a minha Maria. Epá, a minha Maria é a Maria. Então, Maria, estás bem? Oh, Maria, estás bem? Maria, Maria, Maria. Não se chama nada Maria. Nada. E depois eu descobri que existia a minha Maria e o meu Manuel, não é? Ai, como é que está? O nosso índice é de tu galidade. Está muito em baixo. Muito bem. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para visto de fora arroba.r.pt. Olivier, Begonha, Miguel, obrigado. Obrigada. Bom fim de semana. E temos que marcar o nosso almoço de ano. Matavixo. Temos, temos, temos. Matavixo. Matavixo e mais alguma coisa. Jajaja. Jajaja. Legenda Adriana Zanotto